A História das Férias A Ballet de Lisboa para o Algarve numa grande aflição Com o carro atulhado de antulho até mais não Para o meio da agitação só vai quem quiser ir Só precisa de uma boca, duas línguas para rir É que isto é de louco se é tudo gente doida E andamos todos roucos gritando por aquelas louras Só que então Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má variado com o chalavá de caranguejo Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má estragado com o chalavá de caranguejo Venham mais, mais os dez mais não há tempo para estar perdendo Quem nem entra também não sai destas conversas entretendo Quem não gostou foi a polícia tudo dentro Se é contra a CEE Só que no Algarve sempre pensámos cá para nós o ESEE É que é tudo gente doida, gente louca da cabeça E a minha já está tonta e à espera que arrefeça Só que então Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má variado com o chalavá de caranguejo Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má variado com o chalavá de caranguejo Há dias de manhã que nem de tarde Então é assim quando vocês chegam para o Algarve E apanham aquela estrada velha Tem um novo nome, chamaram-lhe IP1 Mas não faz mal Pois quando chegam lá a Baixa Ferreiras Apanham a autostrada que também é nova Vi Infante Sagres Fizeram quatrocentos quilómetros de autostrada Não fizeram lá uma área de serviço A gente pode morrer lá que também ninguém dá por isso Vamos lá seguir a história então De Ferreiras para Monte Gordo Lá íamos nós mais morrendo Já com a língua de fora e os estômagos ardendo Macambo, macambo, snooker Já pio um whisky Só que a fome era tanta Mal logo abriu uma lata de whiskers É que é tudo gente doida Gente louca da cabeça E a minha já está tonta À espera que arrefeça Só que então Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má variado Com o chalavá de carangues Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má estragado Com o chalavá de carangues Vamos então à parte da estadia Que é mais ou menos assim Finalmente em Monte Gordo Chegámos mais famílios que humanos Ainda fomos até Sevilha Ver os nossos irmãos Andaram a perguntar No algarve dá para apanhar peixe Já agora logo abanhei Aqui não há ninguém que vos deixe É que é tudo gente doida Já está tudo marafado Bebemos a noite toda Ficou tudo descarado Só que então Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má variado Com o chalavá de carangues Então vamos ao final da história Que é quando acaba as férias Assim que a gente não cai Nas partidas de fazer férias repartidas Isto é tudo de uma vez Abalámos de volta para Lisboa Que por enquanto ainda é capital Sim que há quem pense Que nada está bem E está tudo mal Imaginem um pinto que der à costa Com a fé que tudo mude Compre ao Benfica e o Sporting E chama-lhe Porto Lisboa Futebol Clube Tudo gente poderosa Isto é gente a falar Que eu quero é uma rosa E qualquer coisa para fumar Só que então Não há nada para fumar E porquê? Porque há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má variado Que o chalavá de carangues Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má variado Que o chalavá de carangues É, pois é, é isso mesmo Vamos lá acabar com a história Vai-te embora choque Estás a deixar água turva Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má variado Que o chalavá de carangues Há dias de manhã que nem de tarde Se deve sair à noite Está tudo já má variado Que o chalavá de carangues Há dias nem de tarde Nem de noite Nem de despido Nem vestido Mas pode sair de manhã Música 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 Música